Papu, papu, aqui é o seguinte, gente, a nossa prova do TED, todo mundo já conhece. Eles têm que mergulhar até encontrar nosso ursinho e quem achar pontua. Representando as nossas belas, a Emily, gata maravilhosa. Maravilhosa. E a nossa loiríssima do Conexão, Eloísa. Vai, Elo! Mas é claro, os nossos gatos também são os belos. Então venha pra cá, Yohan e o nosso. Então venha, Krause. Quem achar o TED pontua, então valendo. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto